De champanhe chandon, o som nos cara preta De champanhe chandon, sexta-feira lavando as carretas Nós é nós, tem nenhum jeito, boom, é do gueto Nós é nós, tem nenhum jeito, haha, rola o prego Grana, fama, dinheiro é só que eu quero As vadias sobre a cama, lá dentro do castelo É nós na função que elas querem, nós que dá Na banca só ladrão, é só rasgar de painel neon Ó o brilho do talismã, com seis caneto Na madrugada de champanhe chandon Os gambé quando vê os maloqueiros, cresce os olhos Os pipete tá naquilo, tem o azul só no rói Eu tô de pé, sem dar boa e pra mané Enche aqui as taças de champanhe, vou na fé Vou, vou brindando a saúde, a liberdade E cola na grade, aí, se tem coragem Na boa, aí fica bom quando a atitude ecoa E seus parceiros e por tudo que vivem Vou de champanhe chandon, saúde, muito som Um brinde a nós e vão E chama, aí fica bom quando a atitude ecoa E seus parceiros e por tudo que vivem Vou de champanhe chandon, saúde, muito som Um brinde a nós e vão E champanhe chandon vai Enche o copo de champanhe chandon vai Telos revolve as vagabunda da quebrada Que lembra o meu suor Passa a noite acordada e se mata pelo pó Mas os moleques 100% sempre tão de boa Uma garrafa foi que chandon tá bom, o tempo voa É nóis aí, tô no rolo, é telos ou fala Amante do dinheiro quebra várias madrugada Eu e meus parceiros pelo rap não dá nada Aqui o sangue é quente, é dura a caminhada As corrente de prata, as calça folgada Eu sou fiel, irmão, até a alma Saúde pra nós e muita curtição Dou valor na liberdade, tá aqui na minha mão Então vai Eu quero é paz Na boa, aí fica bom quando a atitude ecoa Essas parceiros e por tudo que vivem Vou te champanhe chandon, saúde, muito sol Um brinde a nós e vão Aí fica bom quando a atitude ecoa Essas parceiros e por tudo que vivem Vou te champanhe chandon, saúde, muito sol Um brinde a nós e vão De champanhe chandon, vinho tinto com gelo Bar chique de puta, só as modelo Fim de noite Favelado de valor aqui tem e é mato Só barrar, campar e no asfalto é bem assim E quando o caixa fechar, 100% é pra mim Daquele jeito quando o mundo for meu Será seu desistir só quando ouvir Do que Jay morreu Vários quer ver, tão guaraná pra você Mais tarde manda uma vina lá pro 16 DP Olha só quem tá aqui se criou Palmar até pra quem perdeu, não pra quem se acovardou É domingo rachou, só a barreta e raibã Lá em casa é louco, rola o som e trinca até de manhã É, a prima tá forte, escorre é fundamental Vários pinotes do pompila, do areinha, o fumal O que caixa de mercado não faz Quando não mata um, deixa dois correndo atrás Eu quero é mais Eu quero é paz Na boa Aí fica bom quando a atitude ecoa E seus parceiros e por tudo que vivem Vou te champanhe chandon, saúde, muito sol Um brinde a nós e vão Aí fica bom quando a atitude ecoa E seus parceiros e por tudo que vivem Vou te champanhe chandon, saúde, muito sol Um brinde a nós e vão E seus parceiros e por tudo que vivem E seus parceiros e por tudo que vivem Obrigado.